45 Não se pode lutar contra o querer do coração Está escrito na cara, no corpo e na alma 45 é a vontade desse povo Que sonha acordado e ver o bi voltando pra nós Pra mim, pra ti de novo 45 mora no Paris de Nesse Tá no caboclo do interior, amigo, nosso irmão Vem se unir com a gente Pra quebrar essa corrente Oh, na subir e voltou Oh, na subir e voltou 45, 45 De 45 eu vou Oh, na subir e voltou Oh, na subir e voltou 45, 45 45, meu prefeito de verdade, nosso amor 45, 45 Meu coração está batendo a mais de mil O sacerdismo, meu peito, pelo bem que vai voltar Pra libertar nossa gente É tão contagiante essa emoção Não se pode lutar contra o querer do coração Está escrito na cara, no corpo e na alma 45 é a vontade desse povo Que sonha acordado e ver o bi voltando Pra nós, pra mim, pra ti de novo 45 mora no Paris Inense Tá no caboclo do interior, amigo, nosso irmão Vem se unir com a gente Pra quebrar essa corrente Oh, 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 oh 45, 45, de 45 eu vou Nosso BIM voltou 45, 45, de 45 eu vou Nosso BIM voltou Nosso BIM voltou 45, 45, meu prefeito de verdade Nosso amor 45, 45, 45